Os ataques de ódio e as fake news são os crimes mais cometidos na internet. A informação foi passada durante a reunião da CPI da violência cibernética contra a mulher. A violência política motivou a ONG Coding Rights a elaborar uma cartilha para as eleições municipais de 2020. Com o objetivo de orientar as candidatas à época para que pudessem consultar temas relacionados a ataques via internet. O que traz um grande prejuízo ao processo eleitoral e à representatividade feminina. Em relação às eleições majoritárias, dados comparativos dos anos de 2014 e 2018 da SaferNet mostram que os casos de violência nas redes sociais foram maiores em 2014, com mil casos a mais, quando a disputa envolveu a ex-presidente Dilma Rousseff, do que quatro anos à frente, quando não houve uma candidata mulher na reta final do pleito. O fato de ter uma mulher candidata, uma candidata à reeleição, a primeira mulher presidente do Brasil, isso sem dúvida nenhuma fomentou esses ataques. Eu quero trazer um outro ingrediente que foram as manifestações de 2013. Nas manifestações de 2013, houve um ataque direcionado aos políticos que tinham mandato. E a presidente Dilma era uma mulher que estava concorrendo para o seu segundo mandato. Então, eu acho que esses dois ingredientes, sem dúvida nenhuma, contribuíram para o fomento desses ataques, no sentido de ser maior do que os ataques de 2018. Eu acho que pode ter uma influência, sim, do fato de ser uma candidata à mulher, porque como a gente estava falando aqui na comissão, as mulheres, a gente deu ênfase para a questão da violência política de gênero, porque as mulheres são, sim, mais atacadas pelo fato de serem mulheres, e isso aumenta, eu acho, o número de ataques. Acho que a deputada Marta Rocha colocou também, talvez, a questão da efervescência de junho de 2013, quando a gente teve muitas manifestações. Mas uma outra coisa também é que 2014, eu acho que foi um ano onde a gente teve um avanço muito grande também das técnicas, dos mecanismos de redes sociais, no uso das redes sociais, no uso dessas tecnologias para campanhas eleitorais. Uma das formas de se combater a violência cibernética contra a mulher é responsabilizar empresas que promovem a disseminação em massa de mensagens consideradas criminosas, as chamadas fake news, e sites ou aplicativos que são invadidos por hackers e que demoram a ser retirados do ar. Mas a legislação que trata do tema precisa ser federal. Por trás disso, há um hiato legal. Na verdade, esse tema não foi tratado devidamente na legislação. Agora, isso não impede que a CPI, ao chamar essas plataformas, crie um ambiente em que a gente possa ter respostas mais rápidas. É isso que a gente está tratando aqui. E verificar até onde está o embaraço legal que dá comodidade àqueles que atuam nas plataformas para não responder às solicitações. Então, acho que o que a gente vai fazer é conhecer bem esse problema, fazer um bom diagnóstico e instar os nossos colegas do Congresso Nacional a tratar sobre esse assunto. É um tema que o nosso país, enquanto uma democracia, precisa enfrentar, mas não somente o Brasil, no mundo inteiro é uma grande questão. Porque hoje, a forma como as plataformas funcionam, como elas operam o seu regramento em si, elas independem, por vezes, do que são as legislações, a constituição vigente naquele país. Ela transpassa barreiras de países e nações. Isso é uma questão, eu acho que falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é um marco nesse sentido no Brasil. É um marco desse necessário, a batalha que o país precisa enfrentar para garantir a sua soberania, garantir a segurança do seu povo. Mas um grande desafio, porque a gente fala de grandes corporações multimilionárias que muitas vezes se colocam como inacessíveis. Na reunião também foi debatida a possibilidade de se criar uma rede de documentação para obter informações sobre casos de violência cibernética. A CPI vai marcar uma nova reunião em que representantes de aplicativos e sites serão convidados a participar e dar explicações sobre o que fazem quando o assunto é a violência contra a mulher nas redes sociais. Legenda por Sônia Ruberti